Estamos na manhã dessa terça-feira, hoje a última sessão ordinária do ano legislativo de 2020. Estamos aqui com o vereador Erivel do Santos, que era suplente, assumiu o mandato e veio fazendo um mandato brilhante. Vereador, qual o resumo que o senhor faz pra gente, da população palmense, de como foi o seu mandato e o que a população pode continuar esperando do vereador Erivel do, da agora pra frente, igual o senhor concorreu à eleição, não teve êxito, mas teve uma boa votação. O que a população palmense pode esperar do cidadão palmense Erivel do Santos e também um resumo das suas ações aqui na Câmara. Eu quero dizer ao povo palmense que o nosso mandato foi um mandato participativo, muito aberto às demandas das comunidades e nós trabalhamos incansavelmente para atender cada solicitação, cada reivindicação, principalmente questões de comunidade. questões coletivas na cidade de Palmas. Então, o nosso resumo é de que nós produzimos em favor do interesse público. O vereador Erivel do Santos e toda a sua equipe, nós trabalhamos dia a dia, de domingo a domingo, sempre presente em um grupo social ou em um bairro diferente, buscando trazer benefícios para essa população. E a sociedade palmense pode continuar contando com a liderança do vereador Erivel do Santos em outros espaços, na luta comunitária, na luta do bairro, na luta da própria federação do qual sou dirigente, federação do movimento comunitário, na luta pela moradia, na luta pela regularização fundiária, porque são bandeiras que a gente sempre lutou e que a gente não consegue parar de lutar. Porque o nosso desejo é construir uma nova sociedade, buscar melhorias, buscar a justiça social. Isso já é algo que é da nossa essência. Vereador, nesse período de pandemia, muitas pessoas foram acometidas por essa doença e muitas delas também vieram a óbito. Qual a mensagem que o senhor deixa para a população que teve seu ente querido perdido nessa pandemia e também uma mensagem de Natal e Ano Novo à população palmense? Esse ano de 2020 foi um ano difícil, um ano de muitas perdas. Muita gente que se for, famílias que estão aí com o coração ainda apertado por essas perdas. E ainda continua, lamentavelmente, essa pandemia veio trazer um prejuízo emocional de perdas irreparáveis muito grande. Nós estamos aí diante de um momento em que o governo já começa a se organizar para fazer a imunização. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa são as melhores para que a gente possa voltar à normalidade e retomar a nossa normalidade. A nossa esperança é de dias melhores, porque nós já sofremos muito com essa pandemia. Acho que todas as famílias perderam alguém, ou perto ou de longe, mas perdeu alguém, certo? Eu perdi pessoas próximas da família e a gente sente muito e se coloca sempre no lugar do outro. Então, eu quero aqui desejar tudo de bom ao povo palmense. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, certo? Que o ano que vem agora seja um ano de bênção na vida das pessoas de Palma, do povo palmense. Um ano para a gente recuperar aquilo que nós perdemos, principalmente recuperar a esperança e a fé. Porque muita gente perdeu a esperança e nós precisamos recuperar a esperança de dias melhores. Forte abraço, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos vocês. Falamos aqui com o vereador Erivelto Santos, né? Hoje participando da última sessão ordinária do ano legislativo de 2020. Vereador, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, né? E desejamos também sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço.